Viagens internacionais tiveram uma redução que chegou a 75% e fez de 2020 o pior ano da história da aviação. Apenas 1 bilhão e 800 mil passageiros voaram em 2020, enquanto em 2019, 4 bilhões e 500 mil cruzaram os céus. A conclusão é do levantamento de estatística do transporte aéreo mundial, que representa cerca de 290 companhias e 82% do tráfego aéreo global. De acordo com o relatório da organização, a pandemia da Covid-19 foi o principal responsável pelo significativo encolhimento no setor no último ano. Siga bem informado, continue nos acompanhando e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1.